Música Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Naquele tempo os fariseus vieram e começaram a discutir com Jesus E para pô-lo à prova pediram-lhe um sinal do céu Mas Jesus deu um suspiro profundo e disse Por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo A esta gente não será dado nenhum sinal E deixando-os, Jesus entrou de novo na barca E se dirigiu para a outra margem Palavra da Salvação Queridos irmãos e irmãs A liturgia continua nos apresentando O livro das origens O livro do Gênesis E do primeiro até o décimo primeiro capítulo Vai sempre apresentar a origem de alguma coisa Nós vimos a origem do mundo A origem do homem, a origem da mulher E nesses capítulos Que hoje nós temos a oportunidade de ouvir E de meditar um pouco É o capítulo 4 Onde nós vemos a origem Do fraticídio Abrindo parênteses Dava Uma das aulas Dava para algumas irmãs E ela falava Padre Sempre esqueço Quem matou quem? Se foi Abel que matou Resistiu os dois irmãos E ali Abel Ele deu as primícias E lembra as primícias Deus, ele pediu Depois no êxodo As primícias Os primogênitos Caim Não dava as primícias Não dava generosidade Mas Abel dava E diz Que então Abel Ofereceu os primogênitos Do seu rebanho Com a sua gordura O senhor olhou para Abel E as suas oferendas O senhor agradou-se De Abel E as suas oferendas Mas Caim As suas oferendas Ele não olhou Dava Porque tinha que dar E só Mas Abel Dava com generosidade Então Caim Encheu-se Encheu-se de cólera E o seu rosto Tornou-se Abatido Caim Encheu De inveja Do seu irmão O rosto Abatido Tem a expressão A pessoa está Rocha de inveja E aqui E aqui nós Vemos O pecado Do fraticídio Relacionado A um pecado Capital O pecado Da inveja E ele Roxo de inveja Vai E arma Tudo Para matar O seu irmão E se nós Olharmos O pecado Da inveja E é aquilo Que eu gostaria De meditar Com vocês Hoje É por Inveja Que acontece O primeiro Fraticídio É por Inveja De Deus Que o demônio Não obedece E hoje em dia É por Muitas invejas Que o pecado Alastra Dentro da igreja Dentro Até mesmo Do âmbito Religioso O pecado Da inveja É um dos sete Pecados Capitais Que consentindo Com este pecado É um pecado Mortal Tendo plena Consciência Do que você Está fazendo Que está tendo Inveja É um pecado Mortal Então vamos Lembrar Quais são Os pecados Capitais Ontem Nós vimos Os dez Mandamentos Né Está quase Uma série De dez Mandamentos Os pecados Capitais Então A soberba A avareza A luxúria A gula A ira A preguiça E a inveja Mas hoje O padre quer falar Somente de um A inveja E o que é a inveja? A inveja é aquela Tristeza Que se tem Pelo bem Do outro É aquela Profunda tristeza Que Alguém tem Pelo bem Do outro Caim Sentiu uma Profunda tristeza Porque Deus Tinha olhado Né Pelas primícias De Abel Então É aquela Tendência De sempre Se entristecer Porque o outro Tem algo Que eu não Tenho Porque o outro Né Pode Ter Algum dom Que eu não Tenho Porque o outro Né É maior Do que eu E eu sou Menor Porque o outro Né Tem uma capacidade De desenvolver Algo Bem melhor Do que eu Então Eu tenho inveja Mas Isso daqui Né Se nós Não Tivermos Um pouco De sutileza Com a nossa alma Porque o mundo Não está nem aí Não Nós precisamos sim Acabar com o outro E nós vamos ver Que não é bem assim A inveja Então É essa Tristeza Quando nós Olhamos para Alguma coisa E nós Não possuímos E queremos E queremos Desordenadamente Nós sentimos A inveja Essa tristeza Mas vocês Comecem A observar De que Se nós Olhamos Com tristeza Para A obra Da criação Algo está Desordenado Dentro de nós E a inveja Ela está Muita Às vezes Ali Ligado Também Aos ciúmes Né As pessoas Não sabem É inveja Ou é ciúmes Que eu estou Sentindo A inveja É quando eu quero Aquilo que a outra Pessoa tem O ciúmes É quando Eu tenho algo E eu estou Com medo De perder Aquela coisa Então Eu tenho Aquela pessoa Tem um carro E eu não tenho Eu invejo Aquele carro Eu invejo Aquele dom Eu invejo Aquela capacidade De cantar Os ciúmes É Eu tenho Algo Eu tenho Aquela amizade Eu tenho Aquele Sei lá Aquele celular Aquele computador E alguma pessoa Pede E eu já Fico ali Com aquele remorso De que Eu posso Perder Eu tenho Ciúmes Das minhas coisas A gente observa Muito isso Com as crianças Quando precisa Brincar com os outros Divide os seus Brinquedos Não Não divido Porque tem Ciúmes Mas então Nós vemos De que Nós Precisamos Acabar Com isso O pecado Da inveja Destrói A nossa vida Bem Sutilmente Porque Porque nós Não queremos Olhar Com bondade Com caridade Com olhar De benevolência Sem falar Sem falar De que As filhas Da inveja Ou os Efeitos Da inveja É muito Mais devastador Na vida Das pessoas Porque se você Tem inveja Você vai Querer Criar Intrigas Vai Falar mal Dos outros Vai Ficar Fazendo Calúnia Das pessoas Vai Fazendo Divisões Perturba A alma E ainda Gosta De lamentar Dos bens Alheios Então É algo Devastador Tudo Por causa Da inveja E como nós Se nós Já conseguimos Observar Que o que é A inveja É essa Tristeza Que eu Tenho Quando o Outro Tem um Bem E eu Não Tenho Se agora Eu já Sei o que É Os ciúmes Como nós Então podemos Tratar A inveja É engraçado Que as pessoas Falam Padre Mas eu tenho Uma inveja Branca Isso não É inveja Tanqueirei Fala que Não existe Inveja Branca Existe Uma certa Emulação Então se um dia Você deseja Virtuosamente Um bem Espiritual Que você Quer imitar E aí nós Vemos aqui Nós precisamos Imitar os santos São Paulo Vai dizer Sede meus Imitadores Como eu sou Imitador de Cristo Nós precisamos Imitá-los Não querer Não querer O bem Sem ter Nenhum Esforço Então Nós precisamos Começar A imitar As virtudes Como São Paulo A cruz A cruz A vitória Sobre os vícios Que são Né Ali Páginas falando Sobre os pecados Capitais Relacionando As palavras De Jesus Na cruz E Dom Fultonchim Vai falar Sobre o pecado Da inveja E o que Nosso Senhor Falou Do alto Da cruz Do alto Da cruz Ali existia Dois ladrões Um A direita E um A esquerda Um Zombando De Cristo Falando Se tu és O Cristo Desce Do alto Da cruz Salva-te E salva-nos Também Este ladrão Ele estava Com inveja Do poder De Deus Porque Se ele tivesse O poder Que Deus tem Ele desceria Da cruz Mas Nosso Senhor Olhando Para aquele Homem Invejoso E do outro Lado da cruz Um Humilde Fala Você não Teme A Deus Você que está Sofrendo As mesmas Dores Do que ele E o Que está Do lado O humilde Reza E pede Senhor Lembra-te De mim Quando Chegares No teu reino Hoje Voltar Aquelas e de repente, um dia acordo de madrugada e vi um dos meus irmãos que acordou de madrugada e eu fui descobrir o que tinha acontecido, ele acordava para rezar e eu vi, ora, se é possível fazer isso, então eu quero imitá-lo eu quero imitar, porque é algo bom, eu estou vendo que está dando frutos, então eu quero imitá-lo mas tem que pagar o preço, porque se você vai acordar de madrugada, 4 da manhã, 10 horas, você tem que estar dormindo não tem como ficar estudando até mais tarde não mas foi ali, um segundo ano de teologia que começou a ter uma rotina mais fixa de oração você quer ter as virtudes, você quer ter a paciência que aquelas pessoas têm você quer ter ali o conhecimento que aquelas pessoas têm, mas você não quer pagar o preço que tem que ser pago para adquirir aquilo Caim não queria pagar o preço de dar as primícias por isso é inveja nós precisamos imitar as grandes virtudes, os santos são grandes e quando nós olhamos as virtudes deles, nós precisamos imitá-los mas não esqueça, imitar as virtudes dos santos, é necessário pagar o preço delas pagar o preço daquelas virtudes não sei se um dia o pecado da inveja já te assolou ou ainda te assola mas seria bom se você está tendo um pouco mais de consciência disso de fazer o propósito no início, daqui a uns dias da quaresma de imolá-lo de sacrificá-lo de acabar com ele como? caridade humildade e gentileza a caridade porque você não vai querer o bem do outro você quer crescer com o outro gentileza vai ajudá-los né e a humildade eu me coloco diante de Deus e dos bens que ele me deu que a Virgem Maria nos ensine a ter um olhar para conosco sinceros para não invejarmos nenhum dom dos nossos irmãos mas crescer juntamente com eles nós fazemos parte do corpo místico de Cristo e no corpo tem vários membros uns ajuda os outros louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo amém